Quer dizer que você sou eu, aos 80 anos? Nossa! Aí é tanta coisa que eu quero perguntar. Eu fiquei rico? Eu casei com a Lu? Eu viajei o mundo? Ah, desculpa, eu tô te enxergar de perguntas e não tô deixando você falar. Se bem que pra você ter vindo aqui é porque alguma coisa de ruim aconteceu. O que é que foi? Eu não fiquei rico? Eu não casei com a Lu? Eu não viajei o mundo? Eu tenho uma vida normal? Pior? Medíocre? Eu tô achando que você veio do futuro pra estragar o meu presente. Saco, cara. Pra que você veio, afinal? Me diz aí o que eu tenho que fazer pra me tornar uma pessoa melhor. Yoga? Cursar alemão? Fazer medicina? Você veio do futuro e não tem nada pra me dizer. Vai ficar aí olhando com essa cara de saudade. Saudade. Ai, desculpa. Desculpa se eu não fui bom o suficiente por você não ter correr da vida. Eu prometo que vou procurar mais academia, eu prometo que vou comer mais salada, sair mais de casa. Aprender a dançar. Eu... Eu nunca pensei no futuro, de fato, até agora. Eu sempre me deixei levar pela maré. Esperando que as coisas acontecessem. Entregando a vida à própria sorte. Mas... Mas chega, chega. Eu vou tomar coragem e vou chamá-lo pra sair. Eu vou fazer aquela minha primeira viagem pra ilha de Paquetá. Aí já é um bom começo, né? Tudo na vida tem que ter um início, né? Porque o fim já é garantido. Olha. Eu prometo que vou cuidar melhor de você. Quer dizer, de mim. Ah, da gente.